Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Se eu conseguir pegar um King legal, por causa que o meu tá quase 6 barra 6, falta uma cópia, e vai ser legal. Pra ter abismo, né? Completo. Mas, é. Vamos ver aí se eu consigo pegar a Dianne o mais rápido possível, porque o objetivo mesmo é só ela. Se eu pegar um King extra, legal, bônus. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve, vamos ver. Talvez eu faça... ...um showcase dela já nesse vídeo mesmo. Por conta que eu tenho vídeo de summons do Tower of God pra fazer também. Que eu... Eu comecei a jogar só pra fazer esse summon, que eu soube aí da collab que ia ter. Tá, aqui flopou. Que quando a gente soube da collab do Tower of God no Grand Cross, vazou também que ia ter collab do Nanatsu no Taizai lá no Tower of God. Daí eu baixei o jogo e comecei a salvar ticket pra collab. Será que vem a Dianne aqui? Será? 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 Ô, pena que não tem a Easton, né, velho? Pô, eu... Vou fazer uma loucura quando a Easton aparecer, velho, no próximo banner. Lá vai eu gastar 5 mil diamantes atrás da Easton. Por que tá tendo tela de carregamento? Jogou! Eu acho que só bugou a tela de carregamento, que isso? Na real, o jogo... O jogo bugou, ele não tá carregando. Oh, fuck. Ó, caiu a conexão, droga. Tive que reiniciar, tá? Eu peguei um Oslo e Honk. Que meleca. Kiko, tirou e o Flop. Counter. Não queria ir até os 600 pra pegar a Dianne, mas parece que vai ser o jeito. Não tá vindo SSR, meu. Ah, que... Que mentira. Veio a Dianne errada. Tá, vai vir agora, confia. Vai vir agora, pode confiar. Vamo lá. Xatou o Herobrine. Vamo lá, jogo. Tá. Talvez venha fake. Será que vem fake? Dianne nova? Merlin. Tá. Vamo ver se vai vir fake. Não, não veio. Ok, lá vai eu. Sumorar, pegar todos os personagens do banner, menos o... O personagem com o Rei Chup, cara. Incrível. Realmente incrível. Peguei Lothlin, Honk, Dianne, Merlin... Foi só isso até agora, né? Ai, ai, ai. Só não reclamo tanto por causa que eu peguei a Clab com 600, né? Já foi um milagre aquilo. Outra Merlin. Então tá. Dianne, Dianne nova. Dianne nova! Hate Up, eu simplesmente não existo. Lost Mane. Vai, qual dos personagens vai vir? Com certeza não será a Dianne. Calma... Primeiro? Dianne nova. Droga. Ai, ai, ai. Mano, de novo não! De novo não, velho. De novo não. Pegando todos os moleques do banner, menos a desgraçada com a Rei Chup, velho. Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? De novo. Pegando todo mundo do banner. Todo mundo do banner, menos o boneco que tem a hate maior. Tem a chance maior. Que meleca, velho. Olha isso, de novo? Outra Dianne. Cacetada. Meu Deus! Cadê a Dianne nova, cara? Caralho, que isso? Cadê a Dianne nova, cara? Cadê a Dianne nova, mano? Não, mas agora... Agora eu não sei lá. E eu não peguei o King, né? Que era o único que eu tinha o mínimo interesse de pegar. Sol. Agora vai vir a Dianne, né? É impossível não vir a Dianne. É impossível não vir a Dianne aqui, né? A Dianne e o King, né? E o reembolso de 500 diamantes. Podia fazer assim. Daí o som sairia perfeito. Dois, talvez três. Se não vem aqui no primeiro... Não, sei lá. Só vai. Cara, que isso, velho? Já não é a quarta Dianne de praia que eu pego nesse banner? É a Dianne nova, né? Meu Deus do céu. Todos os bonecos do banner. Todos os bonecos do banner. Ah, agora você vem, né? Faltando um Summon pra pegar tudo garantido. Daí tu vem, né? Desgraçada. E ainda vem numa animação que parecia que ia dar falha. Miserável, velho. Maldita seja essa Dianne. Inacreditável, velho. Inacreditável. Quem que eu não peguei do banner? Vamos lá. Não peguei o King. Não peguei a Derieri. Eu acho que eu peguei a Zaneri. Peguei Gena. Cara, eu peguei todo mundo do banner menos o King e a Derieri, cara. Inacreditável. Inacreditável. Eu tô pegando todo mundo do banner menos o cara com hate up. Ai, ai. Inacreditável. Eu vou pegar o Ticket ali depois. Às 12 horas, daí eu faço o último Summon. Mas, cara, intancável. Simplesmente intancável, mano. Que isso. Que isso, velho. O jogo tá trolando comigo. Ao menos é bastante Constelação, né? Tudo isso aqui vai virar Constelação. Deu? Peguei aqui o Ticket. Vamos ver se eu pego mais alguma coisa aqui nesse pulmãozinho final. Skip vermelho. Flopou, tá? Ok. Beleza. Enfim. Vamos ver. Vamos ver. Amém.